Música Agora eu já entendi o que andei de perto Sem poder fazer nada, todo mundo fala, mas falar é fácil E ainda tensa não se ter que passar no deserto De uma verdade, ninguém fala nada, já tá tudo errado Oh, parabéns, que eu acho atrás, que eu olho nesse vídeo O que eu comecei nessa vida, o que eu quero é saber O que eu quero é saber O que eu quero é saber Agora eu já entendi o que andei de perto O que eu quero é saber E ainda tensa não se ter que passar no deserto E ainda tensa não se ter que passar no deserto